Olha ela lá, olha os caras parando com o carro, o passageiro vai descer pra assaltar. Ela percebeu alguma coisa, ela até apertou o passo, os caras foram um pouco mais à frente, aí desce. A hora que ela viu, ela tentou correr, caiu, caiu ali na calçada, que tá cheio de buraco. Isso aconteceu ela indo pra, indo em direção do serviço dela. Isso foi em São José dos Pinhais, a imagem mostra a covardia dos bandidos. Bandidos, sim, bandidos covardes. Seis e meia da manhã, aí a imagem de novo, ela indo pro serviço, poderia ser qualquer pessoa da família da gente, né? Que sai de manhãzinha, seis e meia já tava chegando, né? Em direção do serviço. E os caras seis e meia da manhã cercando ela pra roubar. Ela tentou correr ainda, caiu lá na rua. Aí o momento que ele tenta pegar a bolsa dela, ali ele tenta rolar com ela, puxando lá, olha ele puxando. Ela tentando segurar, porque ela sabe que o que tá dentro da bolsa é as coisas de bem dela. E depois o elemento acabou vazando. A polícia já está com a imagem tentando localizar esses marginais covardes. Sim, marginais covardes que a polícia tem que prender e meter essa cambada na cadeia. É roubo lá em São José dos Pinhais, é roubo em Maringá, é roubo em Sarandi, é roubo em Campo Morão, é roubo em tudo quanto é a cidade da região. E agora a polícia tá atrás aí dos meninão.